Que dia incrível, o melhor dia Segue daí, Scott! Tô tão feliz, quero até pular Meu coração pode até estourar Que dia incrível é demais Cheio de sorrisos pra ver Não vou chorar, mas de cabalha Que dia incrível, o melhor dia O nosso amor será perfeito O nosso dia será eterno Que dia incrível, o melhor dia